Tá de alerta já tá de volta e a gente tá falando sobre essa suspeita de fraude no concurso da PM aqui de Goiás. Tudo começou com essa foto aí, coloca a foto. Ó, nela dá pra ver a prova ali da PM. A foto foi tirada ali dentro de uma das salas onde era realizado o certame, provavelmente. De ontem pra cá a gente tem recebido uma chuva de reclamações dos candidatos que fizeram a prova, obviamente. Olha só, a prova pode ser anulada se for constatada a fraude ou a falha na segurança, isso pode acontecer. Pra saber mais informações, vem aqui comigo porque eu vou conversar agora com a doutora Thais Moraes, ela que é conselheira da seccional da OAB aqui de Goiás. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Branquinho. Doutora, pois é, como é que vocês estão vendo isso, né? Com certeza vocês da OAB também devem ter recebido uma chuva de pedidos de ajuda, porque a gente sabe que numa prova, num certame, num concurso público, a pessoa deposita ali sonhos, tempo, dinheiro, gastos com estudo, né? E aí surgir essa dúvida sobre a lisura, sobre a honestidade daquele certame ali, é um negócio complicado. O que que tá acontecendo? Então, desde domingo, né, à noite, até pelas redes sociais, nós estamos tendo acesso a diversos relatos de supostas falhas na segurança, suposta bagunça, né? Usar até um termo usado por diversos candidatos na realização das provas de domingo do concurso da EPM, né? O que ocorre hoje é que tudo ainda é muito precipitado para se chegar num julgamento de cancelamento ou anulação. Então, esses candidatos que têm provas concretas de que, de fato, existiram problemas que podem ter violado de forma significativa essa segurança do certame, elas devem procurar as autoridades competentes, a própria Secretaria de Administração do Estado e o Ministério Público para que as providências sejam tomadas. Agora é o seguinte, fala-se aí em identificar quem fez essa foto, né? Ah, identificou para tomar as medidas cabíveis e tudo mais. Mas se essa foto ficar comprovada que ela foi feita numa sala de prova, isso aí, tem-se possibilidade de anular o certame, anular pelo menos a aplicação dessa prova, uma outra prova ser aplicada ou todo o concurso, eu não sei? Sim, o que ocorre é que o que precisa ser averiguado de fato é até onde essa foto afetou a segurança, né? Ou violou as informações sigilosas da prova, certo? De fato, o que a gente pode, de início, ter certeza é que um candidato utilizou um telefone no momento que não deveria, né? Até porque a utilização desse telefone é verdade já desde o edital. Mas, sendo comprovado que essa foto não teve nenhuma influência no resultado do concurso, o que vai ser tomado de fato são as medidas cabíveis de esclasificação e os processos devidos contra o candidato. Agora, se isso afetou de uma forma significativa e afetou o resultado do concurso, sim, a banca pode tomar a iniciativa de anular a prova, né? Que foi uma etapa, a primeira etapa, e realizá-la em data posterior. Agora, doutora, a complicação é a seguinte. Primeiro, eu quero que coloque aquele clipe com algumas coisas que algumas pessoas escreveram e mandaram pra gente aqui, ó. Na minha sala, teve candidato folheando a prova antes do sinal e as fiscais fingindo que não estavam vendo. Passa pra próxima. E aí, não tinha fiscal dentro do banheiro. Passa pra próxima. Teve fato ocorrido de pessoas pesquisando no celular para conferir a prova enquanto fiscais de prova não faziam nada. Passa pra próxima. Na minha sala mesmo, um telefone tocou e a examinadora fingiu que nem viu. Tem próxima? Passa pra próxima. Além de diversos problemas, na hora de realizar a prova ainda teve pessoas que usaram o celular enquanto preenchiam gabarito. Passa pra próxima. Então, a questão que eu levanto com a senhora é a seguinte. Se, né, não poderia usar celular, a gente sabe que não pode usar no certame, quem tá certo não vai usar. Como que quem tá certo vai provar tudo isso que tá falando? Essa que é a complicação. Porque se isso aqui realmente aconteceu, isso aqui é caso de polícia mesmo. Porque um concurso público, ele mexe com sonhos, ele mexe com expectativa de vida, ele mexe com tempo. A pessoa deixa de ter tempo de qualidade com a família dela, pra ela viver aquele sonho, né? E sem ter nada garantido. A não ser quem tem um gabarito na mão. Aí tá garantido. Aí é complicado, né, doutora? O que que pode acontecer? Exatamente. De fato, além de ser um concurso público, né, algo de interesse público extremamente relevante, nós estamos falando de um concurso pra polícia militar, né, e ainda com mais de 50 mil inscritos. Então, mais de 50 mil cidadãos se prepararam pra estar ali, se deslocaram, e com certeza, com uma anulação ou cancelamento desse certame, teriam uma série de prejuízos, né? O que que ocorre? Como essas afirmações não podem ser comprovadas de plano, né? Porque essas pessoas, com certeza, não estavam com telefones e tudo mais. Algumas das unidades onde realizaram essas provas possuem câmeras, e com certeza a banca examinadora irá verificar sobre essa situação. E assim, conforme eu falei no início, todas essas provas, nesse momento, devem ser levantadas. E esses candidatos devem procurar as autoridades, porque, por exemplo, levando esses relatos para a promotoria competente, o Ministério Público pode concluir pelo ingresso de uma ação civil pública, né, requerendo esse cancelamento ou não. E o Ministério Público, com certeza, com os elementos suficientes, tomará a decisão mais acertada sobre o concurso público. Até porque uma decisão de cancelamento atinge, conforme eu falei, mais de 50 mil candidatos, né? Toda uma coletividade. Então, o que deve ser feito nesse momento é que esses relatos, de fato, sejam levados na Secretaria de Administração para que ela tome as providências cabíveis e peça as explicações devidas à banca contratada e também ao Ministério Público para analisar sobre o ingresso dessa ação civil.